Ford e Nômade fazem parceria para atuarem no segmento de picado. Primeira ação será com a recém-lançada Maverick. Vamos ver no que vai dar? A Ford anunciou uma parceria com a Nômade Sports, marca mineira especializada em vestuário e acessórios esportivos para ciclistas em ações de marketing integradas no segmento de picapes. Como pontos em comum que levaram a essa associação entre as marcas, estão os produtos voltados para pessoas dinâmicas que buscam novos desafios e exploram seus limites usando o melhor da tecnologia. A primeira ação conjunta faz parte do lançamento da Ford Maverick, nova picape da família raça forte que traz características únicas no segmento. Feita para consumidores que querem a versatilidade de uma picape sem abrir mão do conforto e dirigibilidade para uso diário, ela se destaca pelo estilo robusto e personalizado, soluções inovadoras de aproveitamento do espaço, desempenho esportivo e conectividade para interação com o veículo pelo celular. Equipada com motor de 253 cavalos, tração integral AWD, cinco modos de direção e pneus todo terreno, a Maverick tem uma forte pegada esportiva, ideal para quem gosta de atividades ao ar livre, com espaço para transportar equipamentos e disposição para encarar trilhas. A Noma de Esportes foi criada por ciclistas apaixonados por natureza, liberdade e adrenalina para oferecer produtos que mudam a forma de pedalar, independentemente do estilo ou modalidade. Ela também se especializou em desenvolver peças personalizadas, tendo como fundamentos o estilo, a simplicidade e a praticidade. A parceria da Ford com a Noma de Nesta Nova Fase da Marca é a partir do lançamento da Maverick, pois a montadora acredita que as empresas têm muitos pontos em comum na forma de ver e entender os desejos dos clientes, oferecendo produtos de alta qualidade. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti